Uma vez mais, a gente, durante a nossa vida, vai acontecendo as coisas, as pessoas que a gente ama vai partindo, nossos amores vão indo para a espiritualidade, e a gente, nessa música, se escreve uma vez mais que a gente desejaria, pelo menos, encontrar aquela pessoa, mas a nossa doutrina nos dá esse conforto, que a gente sabe, isso não é um pensamento que pode não dar certo, mas a gente sabe que a vida continua, e a gente vai encontrar uma vez mais, e por muita, por eternidade, os nossos amores, sejam os nossos amores mais de mulher, sejam os nossos amores, no caso da minha mãe, do meu pai, nossos parentes, essas pessoas que a gente ama os amigos, então uma vez mais. Amém. 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 Te encontrarei na tua vida Vem pra me sentir como sinto Mas me sinto e mais fiel Temos a mim, eu sei, que estás perto de mim Quando o Cristo olho no céu Quando o Cristo olho no céu Vem pra me sentir como sinto Quando o Cristo olho no céu Eu vou amar o céu Mas você vai ser em mim E sei que estás no jardim Em minhas cores Anjos, tão amados, amados Tudo vai passar Quando o Cristo olho no céu Vem pra me sentir como sinto Cheio de amor E no meu coração E no meu coração E no meu coração E no meu coração Porque o Cristo olho no céu O Deus me sinto e mais fiel Quando o Cristo olho no céu E no meu coração E no meu coração Boa, a alma, boa fé em para mim, e a vida, a luz, que é uma rainha, a luz, e 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 a luz. Jesus sozinho, eu sei, que estás perto de mim, guarda um triste óleo pro céu. Não há merda, bolas, e a luz, e a luz. E ao igual a luz, e 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 a luz. Amém. Amém. Amém.